Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Vinheta no ar e você ouviu a vinheta do ponto a ponto, começando aqui de Santos, do Alto de São Paulo, pela Rádio Cidade News, para todo o planeta. Bom dia para você. Quarta-feira, dia 6 de novembro e 24. Uma quarta-feira agitada em todo o planeta. Temos uma data histórica hoje. Não é 4 de julho, mas é 6 de novembro. E aí o que você vai me dizer? O porquê? Donald Trump está sendo reeleito, já está confirmada a sua reeleição, na verdade a sua nova eleição, segundo mandato nos Estados Unidos, com uma vitória esmagadora dos delegados em todos os estados, em quase todos os estados norte-americanos, e já recebendo aí parabenizações de grandes líderes mundiais, inclusive do Brasil, ele está recebendo uma parabenização do ex-presidente Jair Bolsonaro e não do atual presidente, pois o atual presidente havia dito há dias atrás, até de forma errônea, né, dizendo que apoiava a Kamala Harris. Mas agora é passado. Eleição norte-americana já decidida e o republicano derrota a Kamala Harris e volta à Casa Branca após ter cumprido um mandato caótico e ter sido até condenado para ir para a cadeia. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, no começo desse ponto a ponto, que vai modificar hoje, vamos falar um pouquinho de saúde, vamos falar de outros assuntos também, com dois convidados muito especiais nesta quarta-feira. Já mandando um abraço à nossa rede aqui, MaxCast, já temos aí sete emissoras aí pelo Brasil, Metropolitana de Campé, a Rádio Cultura de Botuporanga, também a Rádio Vox, alô Sotero Politanos, alô Salvador, alô Bahia, um bom dia para vocês aí. Nós começando por aqui pela Rádio Star News Santos, 24 horas no ar. Lembrando, né, nós tivemos ontem um programa especialíssimo, direto de Florianópolis, com o nosso Paulo Solares e outros irão acontecer. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pelos elogios também. Bom dia, Virgínia, nosso WhatsApp da Rádio Star News, agora às 8 horas e 46 minutos, por gentileza. O pessoal já está ligando antes de começar. Repetindo, é treze, nove nove oito zero cinco oito sete zero nove. Tá aí. Nosso WhatsApp para você participar, lembrando, nós estamos pela Rádio Star News ponto com, nosso site, pelo nosso aplicativo próprio, 24 horas na palma da sua mão, também pelas maiores plataformas de rádio do mundo, hein, Tudo Rádios, Rádios Net, Rádios ponto com ponto BR, nós estamos lá. E lembrando para você, Facebook, YouTube, você nos encontra também. Deixa eu pegar bom dia dos nossos convidados, doutor Filipe Sacabe, cardiologista, especialista aí, nesse assunto, quando se fala em coração, né, tem até uma polêmica, segundo os europeus, 12 por 8 não é mais a pressão arterial correta, né, essa pressão já suscita de atenção e cuidado. Bom dia, doutor Filipe. Se eu dissesse nesta manhã de quarta-feira, estou com a minha pressão arterial medida em 12 por 8, ela é boa ou ela é ruim? Bom dia. Bom dia, Edu, Virgínia, gostosa, é um prazer muito grande estar retornando. Prazer é meu e olha, parabenizá-lo aí, pela essa batalha, junto com a esposa, querido esposo e a família, a gente está acompanhando, uma vitória já muito ampla, e eu disse para você na chegada, isso é merecimento, vocês merecem, né? Então, para ela, a total recuperação, também a princesinha que está aí. Sara. A dona Sara, é, então, polêmica no ar, porque depois a mãe fica brava, mas são duas vitórias no momento, bastante difícil para vocês, mas que a vitória está vindo, vocês merecem, semana passada esteve aqui o Martinho Polillo e disse assim, a senhora, nada é por acaso, então a Sarinha, papai do céu está abençoando vocês, a esposa e toda a família. Obrigado, Edu, pelas palavras, realmente não tem como nos emocionar, momento difícil, que graças a Deus está se encerrando, mas enfim, falando de cardiologia, se você falasse assim, para ser, eu estou com 12 por 8, eu ia conversar com você assim, você é diabético, você já infartou? Eu ia individualizar o seu caso, porque a medicina deve ser feita dessa forma. Se você é uma pessoa que não tem nenhuma patologia, o colesterol está controlado, que não fuma, que se exercita, que não é diabético, ter 12 por 8 não agrega risco à sua saúde. Agora, em populações que têm algum tipo de disfunção orgânica já instalada, pacientes diabéticos, que têm algum grau de perda proteica na urina, isso deve ser olhado com cautela, mas isso é um grupo pequeno de pacientes, para a grande maioria da população, 12 por 8, é um nível de pressão extremamente seguro. É, está aí. Político, depois eu vou até colocar essa questão dos europeus, né, inclusive médicos palhados pelo mundo, tem, mas essa fala do Dr. Felipe vem a um encontro realmente de muitos que eu ouvi aqui na nossa rede de rádios, sobre esse tema que é tão importante, que é o cuidado do coração. Mas, uma surpresa, né, Virginia, agradabilíssima, houve um desencontro de agenda, já pedindo aí o nosso carinho com os nossos ventos também, mas agradecendo a Paloma, que estaria conosco, Paloma Mello, não se sentiu bem agora pela manhã, psicóloga, especialista no esporte, também psicóloga clínica, psicopatologias, ela faz um trabalho bonito, mas não foi possível vir, mas quem tem dúvida que Deus existe, não tenha mais, né, Deus existe, está presente, porque estamos com um convidado que veio para o programa hoje, viria num outro dia, e para minha honra e prazer, estou conhecendo pessoalmente, Eduardo Lustosa, engenheiro, especialista em portos, obrigado pela presença aqui ao lado do Dr. Felipe, com certeza vamos falar bastante de assuntos importantes, não só do coração, o coração precisa estar em dia, porque muita gente está assim, meu coração não aguenta mais esperar esse turno Santos Guarujá, há 100 anos há promessa, meu coração palpita toda hora quando fala no tema, bom dia, obrigado pela presença. Eu que agradeço esse convite, eu acho que a notícia é das estrelas, né? É, exatamente. Então, eu acho que foi uma conjuntura astrológica aí, e eu estou bastante contente em estar aqui, já conversamos muito aqui, vocês não têm ideia do quanto nós já conversamos. Isso. Passamos por futebol, passamos por porto, passamos por túnel. E perdemos um médico e viemos um engenheiro. Sim, mas engenheiro, pai de médico, é quase médico. Quase médico. Só falta o diploma, viu, porque eu brigo muito com meus filhos em torno da medicina, eu acho fantástico, né? Eu acho que até, eu falo que eu tinha mais vocação para medicina do que para engenharia. Então, uma alegria estar aqui, partilhando, né, essa manhã com o Dr. Felipe, mas dizem que o médico é gostosa, é o engenheiro do corpo. O médico é o engenheiro do corpo. A máquina mais sofisticada, né, que o engenheiro e arquiteto do universo projetou, né, fantástico. E tem um detalhe, né, Dr. Felipe, não dá para fazer recall. A gente tem que se preservar, se cuidar. E tem muita gente que diz assim, ah, eu vou procurar um médico porque não estou sentindo nada ledo engano, né, Felipe? É, eu acho que a medicina no Brasil é uma medicina de excelência. Comparado com outros países do mundo, e com um país de primeiro mundo, a gente está muito na frente, né? E hoje em dia, o foco, a discussão do momento é na prevenção, né? A gente estava brincando agora do 12 por 8, mas a ideia é estar sempre medindo a sua pressão, avaliando a sua glicemia. Por exemplo, os europeus estão nessa discussão, mas eles não param de fumar. A população que mais fuma no mundo são os europeus. Então, quer dizer, eles estão discutindo uma coisa que é pequena, entre 12, 11 por 7, 12 por 8, mas não estão atentos ao cigarro. Posso dar uma notícia como os europeus trataram ela? A casa é sua. Não, não, porque aí você vai comentar, e o nosso querido Eduardo Lussos também, as novidades foram apresentadas no fim do mês de agosto, gente, durante o Congresso Europeu de Cardiologia, que aconteceu em Londres, no Reino Unido, e as atualizações nas diretrizes trazem mudanças no diagnóstico do tratamento da doença, com destaque para a pressão arterial. E aí foi colocado o seguinte, 12 por 8, que antes era considerado normal, passa a ser vista como pressão arterial elevada. Eu falei, pô, mas peraí, elevada até ontem, não era? Agora, a partir de hoje é. E aí, com isso, a pressão ideal, segundo os europeus, ou os médicos cardiologistas que participaram desse encontro em agosto, a pressão ideal passa a ser 12 por 7, ou 120 por 70 mmHg. O que vem a ser isso, doutor Filipe? Olha, a pressão, quando a gente fala 12 por 8, 11 por 7, a primeira pressão é a pressão sistólica. O que é isso? É quando o coração se contrai, a pressão com que o coração se contrai. Então, é o que a gente falou do TUM, quando o coração se contrai. Quando o coração se relaxa e o sangue retorna para o coração com uma próxima bombeada, a gente chama de pressão diastólica, que é o tal do 8, do 7 mmHg. Então, a gente nada mais mede a pressão da contração e do relaxamento. E, na verdade, a diferença é muito tênue. Então, a gente tem que isolar caso a caso. Os equipamentos também, principalmente os digitais, não tem uma curaça tão boa para medir a pressão diastólica, que é essa pressão que a gente fala de 12 por 8, 11 por 7, que é a pressão menor. Então, quando a gente muda alguma coisa, a gente tem que entender, fazer protocolos, adaptar as métricas. Então, nós vamos passar por uma discussão. Mas, veja, na minha opinião, essa discussão não é tão importante. Os europeus estão discutindo isso, mas a gente estava falando há pouco. É a população que mais fuma, é uma população que agora acordou para fazer atividade física, é uma população que faz muito pouca prevenção, usa muito álcool. Então, vejam, tem coisas que eu acho que tem que ir um pouquinho na frente dessa discussão do 7, do 8, enfim. Eu ia para o intervalo, mas Eduardo Lustosa, engenheiro, quase foi médico, mas tem médicos na família. Aí, deixa eu mandar um abraço para a dona Lulis, na ponta da praia, dando bom dia. O meu querido Antônio Sanches, no Guarujá, ele e a esposa da dona Miriam. Está bem o coração da dona Miriam, está dizendo aqui que o coração vai bem, o que não vai bem são outras coisas no Brasil, né? Mas também manda um abraço para o nosso querido Lúcio Serbento, em Florianópolis. Ontem fizemos, Bento, um programa direto daí, né? O Paulo Solares, especialista, né? Artista plástico, conceituadíssimo no mundo inteiro, é um brasileiro que já fez vários troféus da Fórmula 1 e desfilou aqui o seu talento, seu conhecimento por conta do automobilismo. Mandar um abraço também para o André, no Rio de Janeiro, né? Alô André, hoje temos o especialista de Porto, você que está no Porto do Rio de Janeiro, meu querido do Ayrton Itajaí. O Ayrton toda turma lá, né? Porque o Porto Itajaí voltou a personalizar aí toda a sua forma de trabalho e, segundo ele, agora vai, né? Ele disse que faltava alguma coisa e diz aqui, coração à parte, aqui em Santa Catarina estamos com muito trabalho. Esperamos que seja efetivamente daqui para frente sem paralisias, né? Segundo o nosso que do Ayrton, o Porto lá ficou quase dois anos parado por erros estratégicos da administração pública e também do governo. Mas agora, com a administração na mão dos irmãos, quando você fala de irmãos, se não me engano, são Wesley e Wesley do grupo JBS. JBS, os irmãos Batista. É isso aí, né? Então, parabéns para vocês aí. Mas, eu ia para o intervalo, mas antes do intervalo, eu quero mais polêmica aqui. A partir dessa mudança, o Dr. Filipe e Eduardo, é introduzir uma nova forma de categorizar a pressão arterial na Europa. Então, como é essa nova verificação, né? Segundo os cardiologistas europeus, estão divididos os níveis em seis categorias. Ótimo, né? Abaixo de 120 por 80 mmHg. Normal, entre 120 por 80 mmHg. Ou, perdão, perdão. Ótimo, abaixo de 120 por 80 mmHg. Normal, entre 120 por 80 ou 129 por 84 mmHg. Confere aí, ô Felipe. Exato. Pré-hipertensão, entre 130 por 85 e 139 por 89. Confere também? Exato. Senão, eu vou desconsiderar o que eles disseram lá. Não, não, não. Está de parabéns aí. É. Hipertensão, estágio 1, entre 140 por 90 e 159 por 99 mmHg. Confere também? Exato. Hipertensão, estágio 2, entre 160 por 100 e 179 por 109 mmHg. Exato. Também confere? Confere. E por último, hipertensão estágio 3, acima de 180 por 110 mmHg. Aí a situação está brava, né? É, na verdade, assim, isso é uma curva de tendência, né? O Eduardo vai poder até explicar melhor, né? Assim como o diabetes, a hipertensão não é uma doença que é positiva ou negativa. Pois não. É, como o HIV, como o Covid, ou você tem ou você não tem. É uma doença que mostra, quanto maiores os níveis das paredes dos vasos, e no caso da glicemia, quanto maiores os níveis de açúcar no seu sangue, maior é o risco de você ter alguma lesão, alguma obstrução coronariana, alguma obstrução cerebral. Então, veja, o fato de você ter 13 por 8, 14 por 8, isso mostra que seu risco é um pouco mais elevado, mas a hipertensão é um dos fatores de risco, assim como a glicemia, são os dois principais, diga-se de passagem. Mas é uma curva de tendência. Ah, não, eu estou com 12 por 8, eu estou doente. Não, isso é uma curva de tendência. Ninguém fica com a pressão 11 por 7 o dia inteiro. É normal quando a gente faz um pouco de atividade física ela subir, quando a gente fica um pouco estressada ela subir também. Sim. Então, veja, isso é uma avaliação. Aí você está num dia estressado, você está doente, você está num dia calmo, você não está doente. É um pouco complexo a gente lidar com isso na prática média, né? Então, quando você faz a curva de tendência, se na maioria dos casos a pessoa tem uma pressão controlada, a gente não considera essa pessoa doente. Eu acho que é essa a principal explicação. Perfeito. É o transitório, né? Efeitos transitórios. Eu vou entrar na engenharia médica? Pois não. Onde tudo é energia e o que muda é densidade de agregado atômico, né? Então, à medida que você injeta dentro do seu aparelho digestivo uma bacia de saladas e legumes e tal, você tem uma situação. Você tem uma composição atômica, né? Desse alimento que está entrando dentro de uma máquina divina, né? Que corrige o tempo inteiro pressão, temperatura e etc. E se você vai para uma feijoada com um torresminho, uma cachaça e etc. E sai de lá chapado, é lógico que o organismo vai se virar, né? Para digerir aquilo tudo e tem outra condição, né? Dependendo da situação, ele eleva a temperatura, baixa a temperatura. Então, nós temos efeitos transitórios o tempo inteiro. O que é crônico, hereditário. Eu também tenho uns pontos de vista de engenheiro dentro da genética, né? O engenheiro estuda também genética. E ali nós temos variações, né? Também bastante interessantes, né? De análise. Eu não sigo o padrão alimentar dos meus pais, né? Nem do meu pai, nem da família da minha mãe. Eu tenho o meu próprio, a dopagem alimentar, né? Diferenciada. É lógico que o organismo vai desenvolver outras características. Então, a minha pressão está ali 12 por 8, 11 por 7, às vezes, né? Dependendo de como eu chego no jogo de futebol. E em alguns momentos em que o desequilíbrio no futebol vai lá em cima, evidentemente, a pressão ali no meio de um racha, de um briga, de uma dividida, a pressão deve chegar a 14, né? Mas eu chamo de efeitos transitórios dentro da engenharia, dentro dessa alegria ou tristeza de momento e essas influências externas. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, deixa eu mandar um abraço para o Carlos Eduardo de Campinas. Ele também fez uma pergunta, vai ficar para a volta de intervalo, que a gente mudou tudo hoje aqui, né? Está acontecendo tudo hoje aqui. Muito gozada, mas as coisas estão acabando certo aqui. Mas o Carlos Eduardo de Campinas, ele pergunta também para o doutor Filipe, é o seguinte. Ele deu um artigo há três meses atrás, onde era colocado o problema da ingestão diária de açúcar do organismo. E segundo ele, posso ter entendido errado. Acredito que não, porém, temos um profissional que pode nos auxiliar. Ele disse que o açúcar também, o açúcar, o sal também é prejudicial como o açúcar. Porém, pelo que li, o açúcar, se tivéssemos tirado desde a infância para cá uma série de problemas de saúde, talvez não teríamos. É verdade isso, que o açúcar passa a ser mais prejudicado, mais prejudicial do que o próprio sal para a saúde? O doutor Filipe vai responder se tem fundo de verdade, Carlos, se você entender errado, eu estou entendendo tudo errado também, né? Mas eu vou rápido em intervalo, em nome de Imunizio Justiça, Soluções de Comércio Exterior. Há 25 anos, você quer importar produtos, por exemplo, da China? Está perdendo o seu tempo, né? Então, consulta rápido a Imunizio, ela vai dar uma parceira para você, os tributos, como você vai fazer para essa carga chegar e os pontos de compra disso de forma adequada. Porque a China é bem grande, então você tem que comprar o local certo, com os melhores custos e com as tarifas certas para você importar para o Brasil. Também fã de Ford, Vistorias Automotivas. A Ford Vistorias faz aquela cautelar, aquela vistoria para o seu carro. Aí você fala, Edu, tem loja onde? São 14. Ela nasceu com uma, agora são 14 lojas, para que você tenha uma ideia. Duas em Santos ou a Quintávora, duas no Guarajá de Mar de Barros e Santos Dumont, duas em Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho e na Voluntária Fernando Pinheiro, no centro. Para a Grande são três. Vamos para a Grande. Duas na Kennedy e uma na Marcos Freire, hein? Então, você tem três lojas. São Vicente tem uma no Antônio Merique, 230. Santa Branca. Onde fica a Santa Branca? Vale do Paraíba. Câmbito, quem vai para Jacarei, São José dos Campos, também tem a Ford lá. E tem lojas em São Paulo, na Zona Leste, perto do Corinthians, lá de Itaquera, na Avenida Itaquera, já é de Maringá. E tem agora no Ipiranga, no Shopping Premium. Lá você tem a Ford, Vistorias Automotivas. Para fechar, antes do nosso intervalo, lembrando também da Engia Plus, consultora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Foi um sucesso. O Micronos está entregue para todos aqueles que foram felizados à sua compra, né? Escolhendo bem morar em Santos no Micronos. Mas agora você tem quase pronto. Ano que vem entrega o Ilha de Malta. Vai ser realmente um novo condomínio ali no Canal 5 com a melhor qualidade. Você tem identificação eletrônica. Você tem tomada sua... Tudo que você precisa tem lá para o seu carro também, né? É o Ilha de Malta. Vem agora o baile, na Próxima de Souza, que fica próximo de tudo, entre Epitácio Pessoa e Bartolomeu e Guismão. E vem novidades aí, ali na Epitácio Pessoa. Virginia, já agendou para que venha aqui em breve o Roberto Barroso? Ou ele ainda não está agendado para a próxima vinda? Não. Vamos agendar. Tem o lançamento da Epitácio Pessoa, né? Que vou deixar para ele falar, não eu, a gente já deu um spoiler aqui a respeito disso. Mas também convidar você a conhecer os projetos da Angelite, a castorinha do grupo, que tem o Piazza Torino, na João Fredo, quase mais de 80% comercializado, mas há tempo. Apartamentos a partir de R$ 390 mil. Foi lançado aqui na pedra, na planta, R$ 278 mil. Já está em R$ 390 mil para você fechar negócio. Mas tem um lançamento aí, em breve vamos trazer aqui, esquina da Rodrigues Alves com a Campus Mello. Novo empreendimento, parceria com a Caixa Econômica e com o governo Minha Casa e Minha Vida. Grupo Engia Plus e Engia Live. A qualidade faz a diferença. Vou rápido em intervalo e volto já com muito mais. E lembrando, né? Lembrando, Donald Trump já recebeu os votos aí de felicidade do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que disse, eu agradeço a Deus e celebro este resultado. Foi uma vitória importante para o mundo, não somente para os Estados Unidos. Ex-presidente defende, inclusive, que o STF possa recuperar o seu passaporte para que ele possa ir na posse de Donald Trump. Isso seria bom para o coração, Felipe? Ou seriam muitas emoções? Ah, eu acho que se ele está feliz, está bom para o coração dele, né? A felicidade é importante para o nosso coração. Sim, a felicidade tem uma influência importante, né? A maneira como a gente lida com as nossas emoções, ela está diretamente relacionada ao processo de adoecimento, né? A gente estava discutindo um pouco os envios de pressão aí, se você é uma pessoa que lida mal com as emoções, não pratica o perdão, não pratica a compaixão, tudo que você absorve, a pressão sobe. A pressão vai subindo, subindo e você acaba aumentando o seu risco de infarto, AVC, né? É isso aí. E o Henrique da Pão da Praia pergunta se o nosso convidado, Eduardo Gustosa, é o mesmo que passou pela Autoridade Portuária em Santos. Ele, daqui a pouco, na volta, vai falar um pouquinho do currículo dele. Virginia, rápido intervalo, em nome de Ronaldo Ramiro Marteirinho de Ouro, Escola Científica de Astrologia, Emi Rocha Contabilidade e também Mecânica Leomar. Há 55 anos cuidando do seu carro. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engie Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove nove um cinco um nove quatro três um. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. Dois, dois, três, oito, três, oito, três. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. Forte Vistorias Automotivas.com.br ou ligue. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de noventa e oito metros, duas suítes e cento e cinquenta e oito metros com três suítes. Todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até cem meses para pagar. Direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engie Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19 Santos. Acesse engieplus.com.br. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 974085990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Heliomar. Oficina especializada a multimarcas. Com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Nós estamos de volta aqui com o nosso ponto a ponto desta quarta-feira, hoje 6 de novembro, 24, dia que Donald Trump está comemorando a sua volta à Casa Branca, mas no Brasil já há manifestações também, né? E segundo especialistas em economia, dizem que protecionismo e cerco a importados nos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, devem atrapalhar demais o Brasil. Especialistas esperam que o próprio governo possa negociar. Dólar e Bitcoin vão disparando com o resultado e euro recua. É, são situações que a gente vai comentar. Tinha um abraço para o Paulo Henrique também, que está lá em São Paulo, mandando um abraço. A Vera no Marapé mandou um abraço para a gente também. O Mário Lúcio, perguntando como nós vamos trazer novamente o presidente da CET. Segundo ele, a situação está feia. Semáforos parando demais. Mais difícil aí para se manter, o pessoal está ligando aqui, não dá para atender agora, gente. Mas, vamos tentar marcar. Vamos tentar marcar o presidente da companhia de trânsito, da CET, o Fifi, Antônio Carlos Gonçalves, para que possa falar sobre esse tema, realmente muita gente comentando. Também a Magda, né? A Magda está em São Vicente, na Leporchada, no Bom Dia. E foi um ótimo programa vocês. Falar sobre saúde é importante. E sem saúde não conquistamos nada. Tá aí, bom dia para você também, né? Eu deixei essa pergunta no intervalo, antes do Eduardo Lustosa falar um pouquinho do seu currículo. Porque muita gente tem feito uma ilação e o Carlos Eduardo de Campinas, que me mandou o OK aqui, perguntou da influência do açúcar, que é mais prejudicial para a saúde que o sal. Faz sentido essa reportagem ou não? Olha, ele foi extremamente feliz nessa colocação. Na verdade, assim, já está muito documentado que crianças que recebem uma quantidade de açúcar, de calorias, principalmente os artificiais, e aí cito o aleitamento materno, crianças que não mamaram direto do leite da mãe, elas têm uma tendência maior a ter alterações de obesidade no futuro. Então, uma oferta do carboidrato inadequado para crianças, ele acaba aumentando o risco de você ter um adulto doente. Não existe um estudo comparativo do que faz mais mal. Mas, certamente, as duas substâncias, quando ingeridas em excesso, principalmente na criança, ela traz efeitos na idade adulta. Já está muito documentado isso daí. Crianças que não amamentaram, que não foram amamentadas, crianças que usaram fórmulas láteas, elas têm uma tendência maior a ter obesidade, e a obesidade é um gatilho para hipertensão, para diabetes, enfim, para todas as outras doenças que aumentam o risco cardiovascular. O sal também tem efeitos extremamente deletérios, o cloreto de sódio, que a gente estava discutindo há pouco, ele aumenta a pressão. Então, o brasileiro é um dos povos que mais usa sal no mundo. O sal, ele eleva a pressão. E a pressão arterial é o principal vilão aí das doenças cardiovasculares. É, está aí, viu, Carlão? É para ter atenção, moderação em tudo. Tá bom, tá bom. Depois você pode fazer a pergunta. Vou voltar agora com o engenheiro Eduardo Lustosa, que está aqui por nós. Foi uma surpresa. Mudamos o dia, né? Mas vai voltar. Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido José Rodrigues lá na praticagem, né? Grande figura. Trazer o presidente de novo aqui para participar. Eu falei do pessoal lá, o Sotero Politanos, o pessoal da Rádio Vox. Eu não consigo ler tudo porque eu estou jogando informação e tudo aqui, mas obrigado pelo carinho. Mandar um abraço para o Sérgio Oliveira, que está aí na rádio com vocês. E um abraço pessoal em Curitiba também. Um abraço pessoal da Rádio Metropolitana de Cambé e o pessoal de Curitiba, que está nos acompanhando. Engenheiro Eduardo Lustosa, que quase foi médico. Quando a gente fala em coração, muito da nossa vida na atividade profissional, no dia a dia, passa por isso. A pessoa que vive estressada, como muito bem colocou o doutor Filipe, ela é amargurada. Tudo para ela passa a ser algo difícil, né? Você não entra no elevador e diz para a pessoa, né? Bom dia, ela vira você. Bom dia por quê? Então ela leva uma vida pesada e carregada. Não dá para ser assim. Quando houve a escolha pela engenharia, deixou a medicina de lado. E fez bem para o coração? Fez bem sim, porque energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, diz Einstein, né? Então tudo é energia, qualquer matéria decomposta vira energia. E Charles Sapling, ele faz uma fala muito bonita, né? Que o dia que você não sorriu muito, se você não sorriu, você não está feliz, não está alegre. É um dia perdido. Então, sorriu, alegria, faz bem para a saúde, faz bem para o coração. E eu sou muito disciplinado com saúde, gosto, né? Aliás, eu nasci atleta também. Eu, com sete anos, eu disputei uma final de futebol de salão. Então, fui artilheiro do time, nós perdemos essa final. Minha mãe falou que ela era pré-fria, que ela foi só na final e nós perdemos. E fui, joguei jocoba, joguei jubas no Santa Cecília, quatro anos de interciclo. Interciclo, dois anos eu fui para a final, né? Então, eu sempre fui muito próximo do esporte, fui maratonista, tenho mais de 30 medalhas dos 10 quilômetros da tribuna. Ando de skate. Doutor Filipe, anda de skate? Ando de skate, com 66 anos. Saí, de vez em quando, um amigo encontra ali na ciclovia. E aí, maluco, vai morrer? E pergunta, você nunca caiu, você arrebenta? Eu nunca caí, nunca me arrebentei. Bom, ser humano é o seguinte, nós temos duas pernas, não temos quatro. Cair uma hora, a gente cai. De um jeito ou outro, a gente vai cair. É, eu já peguei pedra, rolei na grama. Doutor Filipe, por exemplo, é um médico que tem aí no seu dia a dia o ritmo do esporte, né? Sempre para a prática esportiva, né, doutor Filipe? Exato, exato. Esporte é vida, né? Aquelas pessoas que fazem mais de 300 minutos de atividade física por semana, elas têm uma longevidade maior, elas vivem 10 anos a mais, né? 10 anos. 10 anos. Eu procuro colocar isso no meu dia a dia, né? Eu procuro colocar. Ontem eu corri de manhã, 10 quilômetros, aí fiz um pouquinho de musculação, fiz uma aula de alongamento à noite. Tem feito natação também? Natação, pouco agora. Pouco agora. Agora eu tenho ficado mais em casa. É, o ritmo não está dando. A natação, ela demanda muito tempo, né? Então, você vai, se prepara, faz uma hora, demora. Eu tenho, hoje em dia, feito corridas e a bicicleta no rolo. Eu tenho um rolo na minha casa, rolo interativo. Eu tenho um programa, aí eu falo, não, hoje eu vou pedalar em Paris. Aí eu coloco no rolo lá, a bicicleta fica, eu ligo com o computador e com a televisão, parece que eu estou em Paris, enfim. Motivação, motivação, né? Agora, engenha do Alustos, um pouquinho do seu currículo, porque é o seguinte, meu coração está aflito, literalmente, com essa história de Túnel Santos Guarujá. E a população mandou um abraço para o Matheus Marques, lá em Guarujá, mandando um bom dia também. Porque é o seguinte, o Guarujá é deixado de lado. Mas vamos lá, mais de esquerda do Porto de Santos, segundo o Matheus Marques, onde fica? Guarujá. Guarujá. Aeroporto Metropolitano, base aérea de Santos, onde fica? Guarujá. Guarujá, mais de esquerda. Segundo ele, o novo acesso para o Porto, que nesse momento está sendo desenhado pelo governo de Estado, entraria primeiro pela Dom Domênico Rangoni, que fica onde? Guarujá. Podemos ter outras soluções. Onde tem espaço para expansão? No Guarujá. Guarujá, perfeito. Pela sua experiência, pelo seu currículo, que eu gostaria que falasse um pouco, depois entrasse, esse Túnel Santos Guarujá, o coração vai ficar apertado e não vai sair, pode ficar alegre. Pode ficar alegre. Na realidade, hoje, como nós estamos com notícia das estrelas, eu diria que nós temos luz no início, no meio e no fim do túnel. Nós aprovamos praticamente 70 dias, estava no plano de metas da nova autoridade portuária, durante o mandato do ministro Márcio França. Aprovamos no PAC, aprovamos no Casa Civil, o PAC foi planejado e idealizado uma PPP, também já está idealizada, já tem um termo de cooperação assinada entre o governo do Estado e o governo federal. Então, tem uma modelagem já para, no primeiro quadrimestre, já está se colocando aí um chamamento público para licitação, pegar as últimas, diante já do edital de concorrência, de licitação dessa obra do Túnel. Então, é essencial, o Guário já participou de uma forma bastante interessante, interessante lá nessa questão, seguindo o traçado do túnel passando por baixo da Praça 14 Bis, indo ao aeroporto metropolitano, conectando na Domênico Rangoni e foi feita uma proposta de entrada numa área fantástica, que o Guário já tem ali na retaguarda da perimetral da Domênico Rangoni, perimetral da Piaça Guerra. E ali eu tenho identificado, medido e até denunciado o potencial fantástico que aquilo tem, o maior potencial retroportuário do país no momento, porque está diante do principal porto e diante do principal PIB do país. Do lado do aeroporto também. Então, do lado do aeroporto. Então, o Guarujá é onde tem espaço para desenvolvimento, crescimento. Nós brigamos também nesse período aí de Márcio França com a terceira via da Imigrantes. Eu participei até do... e organizei esse evento na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Quando ela sair, vamos precisar da quarta. Falando da... exatamente. Deixa eu te cumprimentar. Está muito atento e muito verdadeira a sua observação. Na realidade, nós fizemos o evento... Eu coordenei o evento em nome da LESP, Autoridade Portuária e Associação de Engenheiros, mostrando aquilo que está proposto na terceira via da Imigrantes. Essencial, muito oportuna, é com o Vias trazer. Ela tem experiência, tem caixa, tem agilidade para fazer uma nova pista da Imigrantes. Foi anunciado lá pelo presidente Rui Klein que seria uma obra, uma via reversível. Se o fluxo maior está para subir, ela sobe. Se o fluxo maior está para descer, ela desce. E sempre olhando a necessidade do porto, caminhões, já que a Imigrantes não atende caminhões para descida. Decida a exportação. Então, nós estamos cheios de boas notícias no entorno do porto. E o porto, só no Largo de Santa Rita, tem 23 novos berços na área de expansão. Mais à esquerda, é Santos Continental, mas está na Domênico Rangoni. 23 berços. Só lembrando que Paranaguá, que é o segundo maior porto em infraestrutura para navios, tem 16 berços. Paranaguá inteiro, tem 16 berços. Só naquele lado ali do Largo de Santa Rita, do lado da Ilha do Barnabé, entre Barnabé e Bagres, tem 23 berços. Então, nós vamos crescer uma Paranaguá e meia, em números de hoje. Olha só. Obras, infraestruturas novas e modernas. E o sistema da Chieta Imigrantes não vai ser suficiente. Então, nós concluímos o nosso, nesse evento de lançamento da terceira pista. E é um documento aqui, está para iniciar a circulação e alerta ao Estado e à União. Correto. Que essa terceira pista, ela é importante, inevitável, urgente, mas ela não resolve. Nós precisamos da quarta via. Exato. E a quarta via, o governador João Dória, com o falecido João Otaviano, eles deixaram isso muito adiantado. O consórcio Logite Modera e Benvenuto doou para o Estado todos os estudos para se fazer a licitação do que hoje a gente já está chamando de quarta via. Como ela já tem estudos e está adiantada, elas podem nascer juntas, a terceira da Imigrantes e a quarta, nascer juntas daqui a 10 anos. Olha aí. E aqui, daqui a 10 anos, é assustador o colapso que nós vamos estar vivenciando. Pela sua experiência, engenheiro, né, o Filipe, a gente está numa região metropolitana, o Filipe é de São Paulo, mas já reside a Baixada há muito tempo, então tem com certeza essa questão de subir e descer. E recentemente, né, nós estivemos juntos aqui com o então deputado federal e agora prefeito eleito de Paragrande, Alberto Morano, e dizia, precisamos fazer a região metropolitana sair do papel e virar a prática, né. Quando o engenheiro Eduardo Gustosa lembrou aqui de João Otaviano, me honrou muito, ele me deu duas grandes entrevistas e uma já sob cadeira de rodas. Ele dizia, você já tem o Rodoanel ligando aqui a região, só precisamos interligar. A gente precisa entender exatamente essa proposta de não somente ficar dependendo do Porto, com Santos, mas Guarujá, São Vicente, que poderia estar na poligonal, ele lembrou lá atrás, só três anos atrás, um pouquinho mais até. E esse desenho, e o prefeito de Paragrande, eleito para o próximo exercício, Alberto Morano, disse, não precisamos solucionar essas questões de acesso ao porto, solucionar também a descida do próprio turista e aquele que mora aqui e reside. Quantos profissionais, o Filipe da área médica, sobem todo dia para São Paulo? São muitos. E aí surgiu a ideia que não é nova, é antiga. Se eu não estiver equivocado, ela vai datar da época do ex-governador Paulo Maluf, que aquela rodovia, ou até antes, Paririros, Itaem, dizem que seria uma alternativa, que seria bom para o litoral sul, para Baixada Santista, mas também servia muito para o Vale do Ribeira. Seria verdade isso? Eu, na realidade, os estudos mostram que esse ramal, esse trecho ligando o Rodoanel, Suzano, a ilha do Barnabé, naquela região ali onde tem toda essa expansão portuária, é o mais conveniente, o mais urgente. Num terceiro movimento, uma quinta ligação seria essa de Parirreiros e Itaem, mas é uma via desconectada praticamente do porto. Hoje o sistema cheio de imigrantes tem uma vocação muito grande para o litoral sul e margem direita, Santos, e essa nova via, Rodoanel-Suzano, Rodoanel-Leste, cortando o Suzano, Índio-Tibirissá, chegando na ilha do Barnabé, ela resolve os nossos problemas portuários, com carga e toda essa expansão. E nessa chegada na ilha do Barnabé, ali também teria um segundo túnel, nós estamos brigando para fazer o primeiro, mas teria um segundo túnel, ligando o cais do Sabuó, a ilha do Barnabé, onde nós vamos ter uma Paranaguá. Um ponto de Paranaguá inteiro, doutor. Então o negócio ali é extremamente urgente e não tem jeito. O porto hoje cresce 10%, o agro cresce 20% e a infraestrutura está crescendo 0%. Algumas obras de melhorias aqui e ali, mas não acompanha o crescimento da economia. Porque tudo que o Brasil produzir tem mercado nacional e internacional. O mundo tem carência alimentar, a Índia tem carência alimentar, a África tem carência alimentar, o Brasil tem carência, a China tem carência. A China, eles não comem escorpião torradinho, salgadinho, com cerveja, porque gostam. Porque é carência alimentar, falta de custo financeiro. Então, inclusive está no acordo de Paris, essa meta de produção, dobrar a produção de alimento. Porque se hoje nós dobrarmos, doutor, o salário mínimo no Brasil, dentro dos BRICS, né? Se nós dobrarmos o salário mínimo, em dois meses não tem nada no supermercado. Sim, sim. Vamos comer tudo. É uma realidade e não só brasileira, indiana, africana e chinês. Eu tenho algumas colocações aqui, a gente já tem pergunta, eu pergunto para o doutor Filipe. Essa pergunta aqui, do João Luiz, para o doutor Filipe, mas também tem colocação lá de Itajaí, em relação ao modelo túnel. Uma boa colocação aí, o Hélio e a turma lá, tem 36 pessoas acompanhando. Eles têm um túnel lá. É, eles vão ter, né? Mas eles estão perguntando essa diferenciação Itajaí-navegantes. Mas o João Luiz, diz que... Eu gostaria de saber o seguinte... Ô João, eu não posso ler inteiro, que é grande o que você mandou aqui, mas eu peguei o escopo da sua pergunta. Ele pergunta, doutor Filipe, não seria interessante, possível, construímos ou termos na região um hospital referência em cardiologia? Pois é muito comum nós percebemos que pacientes da Baixada Santista procurarem hospitais na Grande São Paulo por falta deste hospital de referência. Ou estou enganado e nós teríamos isso. Fala-se muito do trabalho da Santa Casa, mas não é um hospital que tem essa referência única. É um hospital que atende todas e possíveis, né? Até com uma certa maestria. Porém, não temos uma referência de hospital cardiológico. E aí você vai num texto bem grande. Tem razão aí o João Luiz Gonzaga? Olha, São Paulo é uma metrópole, né? Que tem 12 milhões de habitantes. Então, financeiramente, é execuível você ter um Hospital do Coração, um Agacor, um Incor, um Instituto do Coração, um Instituto do Câncer, um Hospital Sabará Infantil, o Instituto da Criança. Santos é uma cidade, uma região um pouco menor, né? Óbvio que seria fantástico ter um hospital nos moldes do Agacor, do Incor, mas talvez, pelo tamanho da região, eu tenho um pouco de dúvida que se comporta, se comporta, se caiba um hospital desse tamanho aqui nessa região, entendeu? Então, do ponto de vista técnico, médico, seria fantástico. Mas a gente tem que pensar em fontes de financiamento, em custeio. Para você ter uma ideia, a gente não faz nem cirurgia em criança aqui na Baixada Santista, né? Então, nós estamos um pouco atrás ainda. Então, seria fantástico, mas eu não sei se do ponto de vista econômico, financeiro, seria viável isso daí da rede pública e da rede privada. Então, fica uma dúvida muito grande aí se isso daí seria viável. Mas, claro, se a gente pudesse ter o Hospital Infantil Gonzaga mais robusto, maior, um hospital de 200 leis de pediatria, um Instituto do Coração, um Instituto do Câncer, um Instituto da Mulher, a gente tem esse problema. Seria perfeito ter essa atenção dedicada, mas, infelizmente, a conta talvez não feche no final, né? A Santa Casa faz um trabalho muito bom, o Hospital Anacosta, a Beneficiência, a Casa de Saúde, do ponto de vista cardiovascular. Mas, eu acho que se a gente tivesse uma estrutura dedicada, seria muito melhor para toda a região. É, eu conversei recentemente com alguns profissionais da área de medicina, dizendo, né, até a preocupação, por exemplo, pré-grande, recebendo lá novos empreendimentos hospitalares, o GESP Grupo transmontando, e há uma preocupação. Vai pegar o local que está, então, quando você constrói, você investe num equipamento como o Hospital Anacosta, é muito caro, né? Exato, o GESP é um hospital de primeiro mundo, né? É um hospital que não perde nada, os tais como São Luís, São Camilo, Samaritano, BP Mirante, enfim, é um hospital de primeiro mundo na Praia Grande, né? Agora, o desafio é colocar esse elefante para rodar. É isso aí. Esse é o principal desafio, né? Que é um hospital dedicado a um público privado. Isso. Na região, metade tem plano de saúde, metade não tem. Então, é um hospital que já é só para metade, né? E o desafio é comportar, né? São custos elevados e saber, por enquanto, o Hospital IGESP está caminhando, mas não está com a lotação, com todas as aulas abertas, né? Eu tenho essa informação. Então, vamos ver como é que vai ser. Isso vai ser muito importante, um termômetro para a nossa região, de novos hospitais para vir para a Baixada. O Pedro Moura, de Praia Grande, perguntou se o doutor Filipe ainda é colaborador lá do projeto Neymar em Praia Grande. Ah, sou sim, sou sim. Um abraço para o Altamiro, o seu Benício, o seu Neymar, o Júnior, sou sim. Trabalho lá há oito anos, é o maior projeto social da América Latina, são duas mil crianças atendidas diretamente, as famílias. Podemos fazer uma pauta com o Altamiro aqui, que é o presidente do Instituto? É um gentr, mano, é uma figura fantástica. O Altamiro, eu gosto muito dele. Altamiro, recentemente, encerrou o ciclo do Instituto. A criança começa com sete anos, frequenta o Instituto até os 17, e ela sai com um contrato de trabalho com a Costa. Houve uma parceria com os italianos, a Costa Cruzeiros. Houve uma parceria com os italianos, que em torno de 20, sempre praia grandense, que estudaram o Instituto durante todo o ciclo, saem contratados para receber em euros pela costa. Então é dado todo um treinamento, curso de inglês, a maneira de se portar nos navios, é feito todo um procedimento de saúde nessas crianças, para se tornarem aptas a embarcar. Então a criança entra no Instituto com sete anos, e ela sai com 17, empregada, qualificada e pronta para entrar no mercado de trabalho. É um espaço em que o poder público não atuava, que o pessoal critica muito, fala muito, às vezes o Kiko Neymar faz extra-campo, e eu acho que cada um faz o que quiser extra-campo, o que importa dele no campo. O fora de campo é a pessoa dele. Mas esse extra-campo dele é muito pouco falado. Muito pouco falado, a gente tem que falar muito. Então eu sou prova viva. Se você está me dando oportunidade disso, eu vou tomar liberdade que a gente possa fazê-lo então, esse programa referencial. E mais, essa porta, Eduardo, a gente percebe que é uma possibilidade de um trabalho... A gente já fez um programa com o Altamira, alguns anos atrás, né? Já fizemos, ele já fez, 4, 5 anos atrás. E a gente já teve conosco umas duas vezes, eu tentei marcar outro programa com ele, e duas vezes ele estava no exterior, e nem por isso não deixou de atender. Sempre atende o celular. Atende, educado. Neymar Paz, sempre atende o celular, dá retorno, dá feedback. Eu te conto de uma passagem do Altamira, muito curiosa, não teve o cruzeiro recentemente do Neymar? Eu estava lá. Tocou meu telefone, fui atender, vi lá a foto do Altamira, falei, uai... Aí, atendi, ele falou, ai, caramba, desculpa, Eduardo, meu querido Eduardo, foi engano, estou te atrapalhando, sabe o que é? Estou que nem maluco, estou aqui dentro do cruzeiro do Neymar, e tem tanta coisa para organizar, desculpa, a próxima aqui, quero ver se você esteja... Não, mas foi de uma educação, tem gente que liga errado, quando se atende, desliga. Não, ele... Um abraço para o Altamira, vamos repetir, vamos repetir essa dose aí, mandar um abraço específico para ele em relação a isso. Acho que hoje abre a temporada de cruzeiros. Exato, eu vou falar, inclusive, da questão de cruzeiros. Sempre há grandenses, embarcando na costa, que estudaram na rede pública, através da parceria com o Instituto Projeto Neymar Júnior, estão entrando hoje, não vão entrar todos de uma vez, vai ser segregado em três ou quatro navios, que estudaram na rede pública, estudaram no Instituto, e foram qualificados para entrar no mercado de trabalho. Tiveram aula de inglês, tiveram aula de navegação, primeiros socorros, e eu fui uma... Ajudei, fiz uma pequena parte de tudo isso daí, fazendo avaliações médicas deles. O Márcio do Marapé pergunta, já que o doutor Filipe tem esse contato com a família Neymar, ele vem para o Santos em 2025? Se depender da minha vontade, pode vir agora. Ele não pode falar, porque também não sabe, depende muito do íntimo do Neymar. Depende de muita coisa. Exato, e outra, questões financeiras, é tudo muito complicado, o jogador tem a vida dele, mas a gente vai marcar esse programa assim. Virgínia, você tem pergunta? Eu tenho pergunta para o engenheiro Eduardo Sousa, que não falou do currículo, mas tem uma pergunta vinda aqui, lá de Itajaí, em relação ao túnel, tem pergunta da temporada de cruzeiro, se está se iniciando, Santos quer entrar nesse segmento o ano inteiro, e tem aquela história toda, né? Tem um amigo meu que falou assim, ele veio do interior, ele falou, caramba, Edu, eu entrei na Rua de Guizal, eu falei, pô, construiu um prédio, não era um prédio, era um navio, mas esse prédio vai mudar de lugar, a tendência é que o congás saia dali. Mas você tem pergunta, Virgínia, isso para o doutor Filipe? Tem um conhecido nosso, que é assim, ele é hipertenso, e ele sente que está com a pressão alta, ele vai lá e toma um remédio de pressão. Assim, sem o médico falar, assim, É, o brasileiro, a automedicação aqui no Brasil é uma coisa complexa, né? Para você ter uma coisa, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, para você tomar um remédio desse, você tem que ter uma receita médica, você consegue comprar só a quantidade de comprimidos que estão na receita. Hoje, a gente só faz com antibióticos. Então, a automedicação é uma coisa que ela deve ser evitada, porque todo remédio tem o risco e o benefício. Isso deve ser pesado na hora de usar. Para um médico, se tornar cardiologista, ele tem que estudar 10 anos. 10 anos, para você ter um cardiologista formado. E você não pode, simplesmente, ah, estou com a pressão alta para tomar um remédio, você pode estar se prejudicando. Então, hoje, o acesso à nossa cidade, na rede privada e na rede pública, a cardiologia, ele é um acesso amplo, não tem muita dificuldade em marcar a cardiologia pelo plano ou pelo sistema único de saúde. Então, não tem motivo para a pessoa, sabe, Virginia, se medicar, ela pode estar se atrapalhando. Pode machucar o rim, pode machucar o estômago, pode machucar uma série de órgãos e, às vezes, para você reverter essa situação, é um pouco delicado. Pode aumentar o potássio, potássio pode fazer algumas arritmias. Então, remédio é uma coisa muito séria, né? Isso dá tanto... Se a pessoa chegar... Perdão, como eu lembrei essa pessoa que mandou a pergunta e mandou antecipadamente, mandou ontem, ela registrou três sangramentos no nariz pela manhã, no mesmo mês, isso é um sinal? Aí tem que avaliar caso a caso, né? É um pouco complexo falar, mas geralmente se o sangramento é unilateral, ele está ligado a alguma lesão vascular que pode ser piorada por um pico hipertensivo. Às vezes você está com o vasinho sangrando, colocou o dedo no nariz ou teve um trauma, subiu a pressão e tem o sangramento. Agora, se o sangramento é nos dois narizes, nas duas narinas, desculpa, os dois narizes é difícil, nas duas narinas, a chance de ter uma correlação com a hipertensão é mais próxima. Então, a dica que é, se está sangrando o nariz, tem que procurar o otorrino e o cardiologista. Se está sangrando os dois narizes, eu acho que é uma coisa mais relevante e tem que acelerar aí um pouco para ter o diagnóstico adequado. É, aí tem que ver se é um ou se são os dois narizes, mas isso, assim, é uma, volto a falar, a gente está avaliando, tem que avaliar caso a caso, tem que pôr uma camerazinha, olhar se tem algum vazinho sangrando, fazer uma cauterização com nitrato de prata, reduzir a pressão, geralmente isso é feito de forma casada com o otorrino. Não procure o doutor Google, procure um cardiologista, isso serve não somente para aquele nosso ouvinte que mandou aqui a questão, mas para todos vocês eu sei de vários. As pessoas sempre estudam de cura, só um cardiologista, ela tem tempo de uma vida liberada, alimentação, exercícios, é? Olha, um terço da nossa população faz dieta e atividade física. Um terço da nossa população. E nós temos aqui, nós vivemos numa cidade que caminhar na praia, fazer uma atividade física, tem pela, a prefeitura, ela fomenta muito o esporte, nós temos um espaço rebolsos lá, com uma piscina aquecida, com uma piscina olímpica, nós temos atividades, ou mesmo se você tiver, anda na praia, 30 minutos, 40 minutos, isso é muito importante, né? Então, nós temos uma academia aí, sem custo, aberta, 24 horas por dia, né? Então, é muito importante. E pra você que tem uma semana extenuante, já tem estudos que mostram que fazer exercício de final de semana é melhor que nada. É isso aí, olha. É melhor do que ficar no sofá, tomando cerveja e reclamando. E pode ser o início, um começo aí. Nesse momento, informações, mandar um abraço aqui pro Otávio também, lá em Cubatão. Bom dia, dona Rita, né? Que também está em Santos, está no Embaré. E o Camilo, o Camilo está em São Paulo, ele disse que ficou 2 horas e 48 pra subir às 4 e meia da manhã. A má notícia é que vai piorar. Vai piorar. O ano que vem vai estar pior do que 24, 26, está pior que 25 e o colapso vai chegar. Engenheiro do Alustosa, respondendo pro meu querido amigo Wellington Itajaí pra turma dele lá no Porto, né? Ele quer saber o porquê da escolha Santos ser um túnel imerso e lá o túnel que será construído ligando Itajaí a Navegantes é um túnel submerso. O nosso solo aqui na Baixada Santista ele é um solo mole, né? O estaqueamento pra um prédio aí vai a 40, 50, até 60 metros dependendo da carga. Então, nesse solo mole não se faz, você teria que descer o túnel escavado pra achar rocha, rocha, Pra fazer aquela... O que aumentaria muito essa profundidade. É, iria iria 60 metros O imerso hoje tá calculado em 1 de 1, é isso? O imerso ele fica flutuando em cima de um solo mole, de uma lama vamos pôr assim pra ficar no popular. Serão módulos, né? E o Brasil não tem know-how pra esses módulos imersos pra solo mole. Nós não temos isso tanto que o edital ele vem exigindo um consórcio multinacional. Como é que será feito então? É, vamos pensar em uma caixa de fósforo que você abre uma cava e você vem colocando uma caixinha de fósforo junto a outra. O nosso túnel são seis são seis módulos pré-moldados com três pistas de ida três de volta com uma reversível pra o VLT e esses seis módulos com 145 metros de comprimento vão resultar em 870 metros de túnel imerso que ancorado em solo mole ele praticamente fica ancorado e que tem uma vantagem se nós tivermos um terremoto cai viaduto cai prédio cai tudo mas como ele está no solo mole ele não recebe se eu falar você me corrija ele vai ter uma flexibilidade não é que ele tem flexibilidade não chega a vibração do terremoto em solo mole isso já aconteceu na Europa de cair viaduto cair casas prédios e de vários danos e o túnel vai pra inspeção zero de avaria uma preocupação que tanto nós aqui o nosso que o Marcos Muniz e tanta gente que opta por não comentar diretamente esperar os especialistas você fala em módulos engenheiro Eduardo Lustor isso vai ser confeccionado fora ali do canal e vai ser transportado vai ter que ser feito um grande tanque uma cava algo assim me explique chama dry dock ele é construído esses módulos pré-fabricados pré-moldados eles são construídos num dry dock num doca seca pois não da mesma maneira que se constrói um navio porque não dá pra fazer lá em São Paulo e descer com um módulo desse pela imigrantes pela inquietra até porque o peso dele é de 55 mil toneladas e vai ficar nessa média ali então não tem guindaste pra 55 mil toneladas você tirar daqui e colocar ali muito menos transportar então confecciona-se no local você confecciona no local na beira da água não exatamente no local você pode fazer ao lado pode fazer em Cubatão pode fazer no Guarujá mas você vai ter que transportar você constrói nessa doca seca quando eles estão prontos abre-se as comportas ele flutua o rebocador leva até o local pra implantação do equipamento ali tem todos os testes depois de impermeabilização e vedação ele tem uma borracha gimo que é como na porta do carro porta da geladeira tem uma borracha especial ali e se a própria pressão dos extremos você colocou um elemento pré-moldado do lado do outro a pressão da água nos extremos já joga já dá uma pressão nessa borracha há uma fixação de um módulo no outro e nunca se teve problema no mundo inteiro tem 137 140 túneis hoje imersos não se tem notícia de nenhum problema de vazamento de rompimento o pessoal mas se cair a âncora é o navio não passa no canal do porto jogando âncora mesmo que jogasse a âncora e ficasse ali ele pode bater ali muita gente está vendo Felipe manda para a gente aqui no nosso painel do porto a gente tem um programa só voltado para o porto e as pessoas dizem caramba mas 21 metros de profundidade o calado do canal não quem tem calado é o navio o canal tem profundidade mas vamos lembrar aqui também ninguém anda com a âncora solta e mais sobre essa estrutura será feita uma proteção também por um caso de emergência se houver um desprendimento de uma âncora não acontece esse problema é desconhecido no mundo inteiro qualquer navio andando eu pesquisei aqui não achei mesmo mas se acontecer existe uma operação na área de fundeio você soltar a âncora e ali tem um problema da corrente a âncora se soltar mas não com ele está navegando e caiu uma âncora agora vamos lá um elo da corrente é um bicho desse tamanho sim são toneladas agora o doutor Filipe falou aqui do projeto em relação ao que faz lá o Instituto Neymar produzir efeito para 100 jovens que vão ter um futuro junto à empresa no caso a Costa Cruzeiros que outras possam vir para ajudar e colaborar nós vamos em breve o engenheiro Eduardo Gustosa deve estar cheio de informação tanto que vai ter que voltar aqui outras vezes esse Concais que está no local e fala-se para levar ali para o Valongo para mudar e aí nós fizemos entrevista até com o Fabrício Perdomen que já faz um certo tempo para ser produtivo e melhor vai ter que ter os fingers o que são os fingers é que nem tem no aeroporto a gente embarca na aeronave através do finger mas fiquei olhando ali espaço jornalista publicitário narrador de futebol não é muito bom de matemática deixar bem claro mas eu fiquei imaginando aí eu trouxe aqui o secretário de obras o Glaucus trouxe o secretário de infraestrutura também o Wagner sou muito bom de conta mas burra não sou espaço para tudo isso ele falou isso é um problema claro que para fazer o terminal não é problema que você põe ele sob a água não tem problema nenhum fora a gente vai ter que estudar e vai ter que ver o melhor caminho mas vamos pensar aqui para essa obra toda do Novo Concais para essa obra do Túlio Santos Guarujá para o doutor Felipe não aumentar o número de pacientes que ele vai ter donos de empresas de logística empresas que atuam no porto eu não consigo montar um túlio desse engenheiro Eduardo Gustosa com quantos anos de experiência de carreira? meu primeiro emprego já foi no entorno do porto com 19 anos então no mínimo uns 40 anos de carreira 40 anos de carreira pronto pronto vamos lá dá para fazer a montagem desse pequeno Playmobil gigante sem interromper as operações do canal do porto? não dá para fazer o melete sem quebrar ovos então você vê o VLT como é que está não é doutor? mas é um crescimento é necessário sobra aí o resto da eternidade para você usar o VLT evidentemente para fazer reforma de casa tem transtorno fazer recapiamento de asfalto dá transtorno mas é eu conversei muito com o professor Tarcísio Celestino que foi presidente do ITA em Genebra o único brasileiro que ocupou o cargo lá de presidente do International Tunneling and Underground Association em Genebra e ele é professor da USP um gênio aí da coisa né então a gente vai aprendendo vai aprendendo e vai assimilando a coisa né o túnel nosso o túnel não o canal tem 250 metros de de largura né e esses 250 metros é muito provavelmente é um modelo executivo que vai ser adotado pelo consórcio é como pintura de então a largura ela tem 250 metros isso do canal? o canal é a parte a parte de navegação do canal dragado e sinalizado para você ir e vir não ponta a ponta de ponta a ponta vai ter 760 metros de túneis de módulos pré-moldados e imersos o presidente do autoridade portuária Anderson Comini disse que um dos focos dessa dessa operação toda também de modernização no porto é aumentar a profundidade do canal vai a 17 metros hoje no plano mestre do governo federal fala em 17 metros já tem já também está aprovado e tem verba destinada para levar a 16 metros a primeira fase de expansão 16 metros mais 50 centímetros que é folga de dragagem que não é cirúrgico então a draga vem vai fazendo remoção e tal a precisão 16 metros mais 50 centímetros o Luiz do Porto do Rio de Janeiro pergunta vocês não tem a preocupação em relação aos novos navios pois os chineses não param de crescer se vocês tem impacto em relação ao navio 366 é o 366 metros né há quem diga que os chineses já estão produzindo navios acima de 400 metros na verdade o engenheiro Eduardo Lustosa ele tem 400 metros de comprimento ele vai ser um pouco mais largo mas na verdade calado não tem uma alteração tão grande é mais a largura não adianta você fazer um navio com 20 metros de calado não tem onde atracar não tem para onde ir só em portos concentradores em alto mar só que esses portos concentradores de alta de profundidade também já tem reconhecimento comercial apoiado pela engenharia naval que não é viável você não está tendo ganho de escala você não está tendo ganho financeiro na realidade você está agregando custo e repassando custo para tudo que a gente produz e está aqui em cima da mesa então os navios vão ficar nessa linha máxima de 400 metros por causa de curvas que é muito extenso já 400 metros são quatro quadras é muito grande o pessoal anda a bordo de motocicleta por exemplo se a gente falar o pessoal de Itajaí vai querer bater em mim mas se a gente falar do porto de Itajaí que tem aquela manobra como nós temos aqui também mais a largura não vai permitir um navio desse entrar lá é igual um caminhão desse bitrem com 16 pneus 16 eixos 9 eixos 9 eixos você entrar na avenida paulista você entra inviável inviável então foi criado um veículo especial para aquela área urbana tem veículo os centros de distribuição e ficaram no entorno das rodovias dos rodoanéis então o navio também não adianta fazer um super navio igual o jumbo português lá que tinha duas quadras esportivas um campo de futebol três piscinas olímpicas mas não voa não consegue levantar voo então não adianta fazer um um navio que não tenha onde ele entrar não tenha onde atracar e esse limite do 366 para o 400 metros de lua isso não passa disso já está acomodado não tem como ir adiante nós vamos crescer o grafeno deve mudar substituir a pesada chapa de aço vai aumentar a capacidade de carga os motores elétricos também vão reduzir a praça de máquinas então ele vai levantar ele vai levar mais mais carga virar mais leve vai ficar mais leve levar mais carga e o mesmo calado tem programa aí pra caramba pra fazer pra frente aqui eu tenho uma colocação a gente vai pro intervalo e na volta a despedida mas na despedida o doutor Felipe responde a dona Elizabeth e o seu marido Elizabeth Moura estão em americano mandando um bom dia nos acharam aqui diz que o marido acompanhou ontem o programa com o Paulo Solar direto de Florianópolis ela achou muito bom ela faz a pergunta somos assim dos frequentadores de cruzeiros já fizemos três cruzeiros internacionais e seis fizemos aqui no Brasil estamos nos programando pra fazer um em janeiro e vamos descer a serra vamos a Santos ela pergunta coincidentemente em grande parte dos cruzeiros que nós fizemos tivemos problemas não nós mas tivemos problemas no navio com saúde ela pede uma orientação sua em relação ao que deve ser feito antes da viagem e durante o que as empresas devem fazer ela disse que viu o Senas até ela não quis citar eu até entendo a sua colocação na Ana Elizabeth mas ela disse é preocupante tanto que nós vamos adotar uma praxe mas eu gostaria de saber uma recomendação do doutor que está participando com você é o doutor Felipe Sacabe que é o doutor cardiologista aqui de Santos rapidíssimo intervalo e a volta a despedir doutor Felipe o engenheiro agora Lustosa que nos honrou com a presença hoje e olha como fala com facilidade eu já me sinto já um especialista e o pessoal de Itajaí o Ayrton ficou mandando uma orelhinha puxada aqui pra mim o Lustosa explicou porque vai ser o imerso em Santos e não disse porque o submerso mas eu já entendi talvez eles lá não questão do solo aqui é mole o túnel escavado precisa de rocha nós não temos rocha aqui pra fazer isso então é o túnel imerso ele fica flutuando em cima do solo mole lá eles têm ele tem um solo provavelmente favorável em rocha e entra aquele tatuzão lá acabando isso tipo o metrô né tipo o metrô e ele disse o seguinte só lembrando que Itajaí viu Edu obrigado ele falou não é só mar é rio e mar é verdade você tem o rio Itajaí e a sul e vem lá desemboca junto com o mar por isso que fica aquele porto feio naquela água barrenta é brincadeira gente um abraço pra vocês adoro Santa Catarina tenho certeza que vai dar muito certo um rápido intervalo na volta de despedida do programa doutor Felipe dessa recomendação tão importante e se espera pra esse ano Eduardo Lustosa pode comentar uma temporada mais aquecida ainda e há quem queira né que nós tenhamos uma temporada o ano inteiro que o Brasil possa fazer e o Porto de Santos também seja contemplado com isso é possível eu não sei engenheiro Eduardo Lustosa vai dizer se é ou não e o doutor Felipe vai dar orientação rapidinho eu volto já não sai daí um abraço ao Miranda também dizendo o seguinte Botafogo será o campeão passou por cima do Vasco da Gama agora ele perguntou quem será campeão da Libertadores quer arriscar? o Botafogo ganha as duas eu também acho eu acho que o Atlético Mineiro não aguenta e segundo ele o Atlético reverte a final da Copa do Brasil com o Flamengo acho também que não né difícil difícil se tivesse feito mais um gol 3 a 1 não vai é exatamente vamos esperar né e o Santos está voltando você perguntou o Santos está voltando mesmo né mas vai ter que reformular muita coisa rápido intervalo você acompanhou a Engelife Construtora empresa do grupo Engel Plus apresenta o residencial Piazza Torino 3 opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados 13 espaços de lazer e conveniência plantão de vendas rua João Alfredo 363 Santos visite o decorado fale com nossos corretores WhatsApp 13 991519431 Engelife Construtora Antes de comprar Forte Vistoria Antes de vender Forte Vistoria Mas o veículo Forte Vistoria Para não se arrepender Forte Vistoria 223 8383 322 3 8383 Forte Vistoria Atendemos toda a baixada fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383 Forte Vistoria Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias Residencial Bali Apartamentos de 98 metros duas suítes e 158 metros com três suítes todos com varanda gourmet lazer completo na cobertura com piscina sauna academia salão de festas de jogos grill e brinquedoteca até 100 meses para pagar direto com a construtora excelente localização com a qualidade Engel Plus plantão de vendas no local rua Coronel Prost de Souza 19 Santos acesse engplus.com.br Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução com rapidez agilidade e ótimo custo com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional atendendo ao público em geral e a grandes montadoras somos especialistas em martelinho de ouro funilaria e pintura express serviços realizados por profissionais qualificados utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer martelinho de ouro rua Comendador Martins 191 Vila Matias em Santos telefone 13 974085990 Venha morar na quadra na praia Residencial Ilha de Malta Dois ou três dormitórios terraço gourmet e até 120 meses para pagar Fazer completo com academia piscina salão de festas de jogos grill e brinquedoteca Plantão de vendas no local Avenida Almirante Cochrane 32 Canal 5 Santos Construção e incorporação Ingeplus Acesse Ingeplus.com Mecânica Heliumar Oficina especializada a multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços Injeção eletrônica elétrica e mecânica em geral Mecânica Heliumar Essa você pode confiar Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço Residencial Mykonos O imóvel dos seus sonhos com a qualidade Ingeplus Apartamentos de dois ou três dormitórios Três opções de plantas e até 120 meses para pagar Fazer completo com piscina salão de festas espaço grill brinquedoteca salão de jogos e academia Localização excepcional perto de tudo Rua Ricardo Pinto 63 Plantão de vendas no local Construção e incorporação Ingeplus Acesse Ingeplus.com Há mais de duas décadas a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro consultoria e logística com garantia de excelência nos resultados utilizando a versatilidade dos modais interagindo na melhor solução tributária facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio Temos como visão manter a tradição posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço nos tornando uma extensão da sua empresa A M Muniz Logística está presente em locais primordiais com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro junto aos dois principais portos da região sudeste Já estamos de volta aqui já estouramos um pouquinho o tema mas estamos no programa de hoje encerrando o programa desta quarta-feira contando aqui com o doutor Filipe Sacabe cardiologista que vai dar dica para quem vai embarcar em cruzeiro temporada começando dos navios de cruzeiro no Porto de Santos e em vários portos do Brasil e tem a preocupação da dona Elisabeth e do seu marido lá de Americana interior de São Paulo um beijo no coração obrigado pelo carinho e também contando com a participação hoje do engenheiro Eduardo Lustosa especialista em portos engenheiro de mão cheias e virá sem sombra de dúvidas o painel do porto para falar muito sobre o nosso porto túnel acesso do porto rodovia aquela história a terceira via da imigrantes vamos falar bastante sobre esse novo concás tanta coisa que a região precisa vamos falar um pouquinho da poligonal nós vamos ter muita coisa para falar no nosso porto e mandando um abraço para o nosso querido Neves de Emerson Dias está em Fortaleza ele mandou até vídeo vamos ver se a gente mais coloca o vídeo ele está lá nos portos passou em PC e mandou o vídeo para a gente um abraço também para o Davi Colantano no Rio de Janeiro doutor Filipe para a dona Elisabeth e o marido lá em Americana essa preocupação com a saúde quando embarca em cruzeiro ó eu servi a marinha em 2006 eu sou médico e servi como médico em 2006 fiquei embarcado sou primeiro tenente médico da reserva da marinha do Brasil então quais são os problemas de você ficar muito tempo em alto mar vamos lá a primeira coisa é que a temperatura são extremamente elevada e a proteção do sol ela é mais complexa então a primeira dica é protetor solar aquelas camisas que protegem dos raios UVA e UVB que uma queimadura de primeiro ou de segundo grau pode estragar o passeio de alguém o segundo ponto que a gente estava comentando aqui há pouco é a questão da parte sanitária de navios navios são microambientes fechados onde você tenha uma alta proliferação de vírus e bactérias se chega uma pessoa doente pode contaminar outra enfim qual é a dica hidratação abundante se hidratar bastante fazer um check-up prévio para ver como é que está a condição cardiovascular a condição circulatória enfim evitar o consumo de bebida alcoólica manter um sono regular evitar dormir muito tarde fazer atividade física então eu acho que isso seria as dicas mais importantes e como eu citei há pouco avaliação médica um pouquinho antes de entrar no navio para ver se está tudo bem para ver se dá para ter uma viagem tranquila porque uma remoção num navio muitas vezes é uma situação complexa por mais que os navios atualmente os navios atualmente eles tenham estruturas que possam ser UTI por alguns dias horas é uma coisa complexa um resgate no navio então o ideal é que a pessoa entre com uma condição de saúde boa estável a Lídia Maria ela é Lídia Maria Fontes ela diz o seguinte a regularidade no cardiologista ela diz falava-se antigamente a cada um ano um pouco mais ela diz não seria prudente ir ao cardiologista ao médico em seis meses isso é caso a caso né Edu por exemplo uma pessoa de 18 anos que não tem doença uma criança de 5 anos que não tem doença uma pessoa de 20 anos 30, 40, 50, 60 sem doença eu acho que uma consulta anual resolve o problema agora alguém que já teve um infarto que tem diabetes que já teve um AVC eu acho que essa consulta tem que ser trimestral quadrimestral semestral eu acho que quando você passa numa consulta com o médico da confiança tem que ser feito um plano terapêutico bem claro com metas a serem estabelecidas por ambos os lados então o paciente tem que fazer esse exame voltar em tanto tempo fazer atividade física dieta e daqui a três seis meses um ano tudo é rediscutido tudo é readaptado e segue-se o tratamento o mais importante da medicina é isso é customizar para aquela pessoa que está sendo atendida um abraço aí para o Núvio Pérez que também participa conosco aqui no Parial do Porto despachantes de aduaneiros foi presidente do sindicato despachantes de aduaneiros da associação nacional despachantes e ficou a pergunta do Arthur aqui também eu vou aproveitar essa pergunta para encerrar com o engenheiro Eduardo Lustosa que ele fez uma pergunta interessante em relação a questão do túnel e diz assim onde começa e onde termina já ouvi tanta coisa principalmente de desapropriação em Santos começa onde será no Macuco será no Estuário e no Guarujá será onde Vicente Carvalho onde será o início onde será o fim a pergunta é boa mas eu sugiro consultar o site da Autoridade Portuária tem bastante informações tem no Youtube já tem vários vários vídeos ali mostrando essa locação mas em Santos ele vai ter o acesso ali de do bairro do Macuco passando por baixo do cais da Marinha ali no 29 e 30 logo no início mais próximo do Armazém 29 e atravessa saindo no Guarujá na área também da União que é a linha de transmissão da usina de Itatinga naquele Linhão e segue pelo Linhão atravessando praticamente a Santos Dumont passando por baixo da Praça 14 Bis e chegando no Aeroporto Metropolitano do Guarujá lá do aeroporto ele sai para uma área ali não não urbanizada ainda e chega a Domênico Rangoni né então esse é o traçado que está desenhado aqui em Santos tem alguma discussão para efeitos de desapropriação né a Autoridade Portuária desenvolveu uma alternativa com acesso pela Doutor Cochrane é Doutor Cochrane ali e a e qual o nome da outra rua ali de frente da Rodrigues Alves com acesso pela Rodrigues Alves e a e a e a Doutor Cochrane né e então você mergulha para um lado sai pelo outro né lá do Guarujá vai ter uma alça para para Santos Dumont uma alça para Santos Dumont e a outra ele termina lá com uma alça saindo para o aeroporto metropolitano e a outra alça saindo na Domênico Rangoni esse é o traçado já que está em discussão o governo do estado fez uma outra proposta que trouxe tirou o sono e a alegria cardíaca né dos moradores ali do Macuco exatamente porque tem uma desapropriação que na minha visão é desnecessária mas o assessoria do governador Tarcísio ela está com essa com essa visão de entrar tem gente que passou mal no assunto né o pessoal os líderes lá dizem que já morreu gente com essa perturbação infartou e faleceu e desnecessária né não havia necessidade alguma de entrar no bairro a Rodrigues Alves e a doutor Cochrane ali é uma opção viária já de utilização para quem anda nesse círculo portuário ali já né então não entra no bairro não incomoda os moradores se dá-se uma volta numa quadra que é onde estaria toda torre de controle que pertence a autoridade portuária né então não tem transtorno e eu não entendi porque a assessoria do governador Tarcísio está com essa visão de entrar no bairro né para ganhar antipatia ganhar transtorno e ganhar judicialização porque se eles insistirem vai parar isso no Ministério Público com certeza não consigo entender mas é os poetas escrevem diferente né bom foi uma honra né esse programa aqui a gente deu uma estendida só passando uma última informação muito boa para o automobilismo antes falamos de Fórmula 1 demos um pitaco e está confirmado o Gabriel Bortoleto está confirmado será o piloto brasileiro na Sauber que vai virar uma Audi né a Audi vai encampar a equipe e ele já confirmou inclusive após sete anos o Brasil volta a ter um piloto na Fórmula 1 coração do brasileiro aqui no domingo agosto das provas vai ficar mais feliz né não é uma equipe ainda que vai disputar o campeonato mas dá para pegar pódio vai disputar posições que bom né e tem um brasileiro de volta eu acho que isso é importante porque a gente gosta tanto de automobilista é uma memória tão boa a gente agora está comemorando a vitória dos outros e a homenagem dos outros como o Lewis Hamilton que já eu tenho a impressão que o Lewis Hamilton já tem um RG brasileiro né ele gosta muito do Brasil gosta gosta né já que falamos do Neymar muito amigo do Neymar também ele gosta muito do Brasil e tem um respeito pelo Brasil doutor Filipe Sacabe sucesso sempre felicidades para você felicidades para a família toda muita saúde saúde e saúde e mais saúde Obrigado Edu Obrigado Virginia Prazer Lustosa até a próxima Obrigado pelo carinho por atender e ouvir aqui né as nossas perguntas e participação dos ouvintes que essa dos cruzeiros é muito importante também né e saudar a vinda aqui pela primeira vez numa coincidência de dados que mudou mas o engenheiro Eduardo Lustosa uma simpatia um conhecedor fala com conhecimento mesmo foi uma honra conhecê-lo espero que possa contar com a sua vinda no painel do Porto que é destinado para isso né a gente fala tudo de Porto, logística tudo isso aqui de Santos para todo o planeta bacana fiquei muito contente uma alegria estar aqui e fico à disposição né para novas oportunidades tenho sempre contribuído e representado muito a nossa associação de engenheiros e arquitetos de Santos né nesses embates né participei também com o conselho municipal né levando essas questões a NALESP o importante é informar e parabéns pelo programa é eu imagino trazer aqui o engenheiro Eduardo Lustosa e o presidente Fontes da praticagem vamos ter aqui um programa para mais de cinco dias sem parar que vai ter muita experiência muita expertise Virginia vamos embora agradecendo a atenção dos nossos amigos ouvintes internautas e espectadores como o Lúcio lá em Florianópolis né vamos fazer o contato com ele para fazer uma live da educação do estado de Santa Catarina conosco aqui também né Vieto no ar e a gente volta amanhã quinta-feira com mais ponto a ponto e participação de Dininha Couto bom dia amigos São Bernardo já que está falando São Bernardo o campo deixa eu mandar um abraço para o Rogério Perin ele que é empresário lá no Demar que trabalhou com as maiores montadoras do Brasil né as principais hoje ele tem o seu voo sol tem as suas empresas mas que atende as montadoras de automóveis ele me corrigiu ele falou não existe fábrica é montadora tchau Virginia tchau tchau você acompanhou o ponto a ponto a notícia em destaque apresentação Eduardo Lucas